Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Second Life Hacker, mas antes de começar já deixem o seu like, se inscrevam no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord, eu tô sempre por lá trocando uma ideia, demorou? E agora assinando os recados, bora logo pro vídeo. Bora lá mano, capítulo 59, o bonde dos esqueletinhos, velho. Não tem jeito, né, muito forte. Não me digam que só sobrou nós três. Merda, por que diabos algo assim aconteceu, né? Porque você foi se meter com um cara que você não dá conta, pô. Espera, vocês ouviram? Quem que é, mano? Algo está vindo. Ah, é o Caim, né, mano? Olha lá, olha como ele vem. Pior que dá até o medo dele aqui com essa roupinha, né, mano? Essa máscara do cara aí. Algum de vocês quer viver? Viu, ele só precisa de um, tá ligado? Alguém vai ter que dar o recado, né? Vou dar a chance pra uma pessoa. Mano, nessa hora aí, tiozão. Todo mundo foi de berço. Você disse que faria qualquer coisa, não é? Sim, por favor, não me mate, eu tenho um filho. E eu com isso, tiozão. Basta os caras que te indicaram minha localização. Vai, diga pra eles agora mesmo que se algo assim acontecer mais uma vez, eu vou fazer com que eles sejam apagados da existência. Cara, Mordomo quis pagar pra ver aí, ó. Vai ter que pagar com a vida, né? É só isso? Por quê? Precisa de mais alguma coisa? Não, senhor, vou ter certeza de falar claramente. Não, vou avisar a eles, pode deixar comigo. É, vai lá, né? Pelo menos você viveu, né? O resto teve que pagar com a vida, né? Ó, o Gno, vai atrás dele, né? Siga ele. De novo, vai seguir o jogador e encontrar quem espalhou informações sobre mim. Depois de seguir o seu rastro, uma pessoa por vez, vou arrancar esse problema pela raiz de uma só vez. Mano, pelo jeito, lá o Mordomo, lá o Garçom. Cara, muito burro, né, mano? Perdi tanto tempo lidando com eles. Tenho que me apressar a terminar de coletar o resto dos materiais que eu preciso. Ah, pelo menos você fez umas alminhas ali pros seus bichos, né? Por que será que ainda não houve notícias? Várias horas se passaram desde que a informação foi enviada para vários clãs da cidade. Devido às preparações para a guerra do clã vermelho e do clã da espada, né? Um grande número de clãs se reuniu na cidade com a Artel. E a informação sobre o acumulador foi vendida por um grande preço. Pra caçar ele, muitos clãs se juntaram pra cooperar na caçada. E se tornou uma informação importante para o Starlight. Mano, você vendeu informação sobre o Caen, você tá muito afim de morrer, né, cara? Se eles tiverem sucesso ou não, é uma boa chance para descobrir o quão forte o acumulador é. E eu planejo vender essa informação por um grande preço. Tem cara que é muito guloso, né, mano? Muito guloso. Parece que falharam, seu bastardo. Nossa, mano. O cara perdeu todos os amigos, quase morreu. Nossa, ele mandou um presentinho pra você. Toma, o que diabos é isso? Tá ficando maior. Nossa, o Gnome explodiu tudo, velho. O que tá acontecendo lá? Cara, ele... Pior que, tipo assim, se, por exemplo, um dos bichos dele... É, que os bichos dele não morrem, né? Mas meio que se o cara destruir os esqueletinhos, eles voltam pro Caen e o Caen pode invocar de novo. Se pá, mano, acho que sim, né? Ah, ele voltou pra Fênix aqui. Você demorou mais do que eu esperava. Tive que lidar com alguns insetos, né? Parece que algo aconteceu. Mas parece que você conseguiu achar todas as coisas que precisava. Eu consegui ganhar várias coisas, na verdade. Que bom. Agora podemos começar. Sim. O que ela vai fazer, né? Parece que você selecionou apenas os melhores ingredientes. Julgando por isso, percebo que você é uma pessoa minuciosa. Criou aqui meio que um vazinho, né? Está pronto? O que acha? Faz um tempo desde que criava dessa qualidade. Chama da vida superior foi criada. O recipiente feito para carregar a alma da Fênix, a chama da vida começou a brilhar. Missão secreta foi completa, né? Você adquiriu chama da vida superior. Ah, os dois irmãos recebiam uma nota perfeita novamente. Tudo bem. Vou ganhar dessa vez. Como você desliga o videogame só porque perdeu? Ah, ele está lembrando das memórias dele, né? Essas são minhas memórias de infância. Quando eu não tinha nenhuma preocupação e perdia dias rindo e brincando. Todas essas memórias estão lentamente voltando à superfície. Nossa, mano. Ele deve estar com uma saudade do irmão dele, né? Nessas memórias você sempre esteve comigo. Caralho, ele está até chorando, velho. Do nada. Me desculpe, não queria fazer uma cena. Tudo bem. Foi uma ótima oportunidade para saber que você, que parece ter um coração gelado, tem um coração aquecido como todos. A chama sagrada simboliza a vida. Não importa quem você é. Memórias serão uma âncora segura e constante contra os problemas da vida que te esperam. Até pode-se dizer que a vida é feita de camadas de memórias. Ah, meio que quando ele olhou para a chama da vida, ele meio que bateu umas memórias antigas nele de nostalgia, de felicidade, né? Eu não sei o que você viu, mas essas memórias te ajudam a se manter. E vão continuar a fazer isso enquanto você vive sua vida. Então certifique-se de apreciar essas preciosas memórias. Obrigado. Pô, que da hora, mano. Da hora pra caralho, velho. Bora lá, rapaziada. Capítulo 60. Olha o chip como vai, né? Minha filha mais nova ficou bem apegada ao seu ovo enquanto você esteve fora. Parece que ela está triste de se despedir do seu amigo, já que ela sabe que você vai embora logo. Eu acho que devo vir visitar o andar 11º, né? Ocasionalmente. Depois de completar a missão daqui. Já, agora já devemos começar. Como é? O que ele vai fazer aqui? Ah, vai colocando o ovo, né, mano? Pô, é raro ver um tão grande, mesmo antes de chocar. Poderia ser um dragão mítico. Caralho, o tamanho do ovo, pô. É um ovo de avestruz aqui? Ah, mas ficou meio verde. Parece um ovo de réptil. Esse pá, né, mano? Já pensou se nasceu um lagartão aí, mano? Se bem que é um dragão, é meio que um lagartão esse pá, né? Bom, sei lá. O que elas estão olhando aí? Ué, o bagulho não vai chocar não, caralho? Mesmo depois de esperar por um longo tempo, o ovo não chocou. Remei a primeira vez também. Eu consigo ver que claramente o familiar dentro do ovo está completamente desenvolvido. Mas, por alguma razão, está se recusando a sair do ovo. Ué, o bagulho não quer nascer, caralho? Tá louco? Vamos dar um tempo e observar o ovo por enquanto. Já que ele pode mudar de ideia e decidir sair a qualquer momento. E vou ficar lá, né, certo? Depois disso, o Caim e a Fênix criaram muitas outras timas da vida e deram para o ovo. Mas chama! Porque a Fênix sugeriu que o familiar podia não estar saindo porque precisava demais. E mesmo assim, caralho, olha o tamanho do ovo, mano. O que vai nascer disso aí, velho? Mas apesar de tudo isso, ele ainda se recusava a sair. Isso tá me deixando louca. Caralho, o bagulho não vai nascer, tiozão. Já que isso ainda está assim, essa pode ser a razão. Você tá pensando em algo? Motivação. Isso mesmo, motivação. Como você sabe, sonhos são primordiais para todos os familiares. Eles nascem dos sonhos e vivem em busca deles. E em lugares onde não existem sonhos, eles sentem que não há motivos para nascerem. E pior que, acho que ele não tem sonho, né? Que eu saiba, a maioria dos humanos tem sonhos pequenos ou grandes. Então, se as memórias se sustentam na vida, o sonho seria o motor da vida? Praticamente, né? Você tem um sonho? Puts, mano, um sonho, cara? Como a Félix mencionou, não tem algo como um sonho. Mesmo se tivesse, seria apenas uma coisa chamada vengança, né? Mas isso não é um sonho, é um objetivo. Cara, por eu já pra pensar, se você tem um sonho, eu não sei se eu tenho um sonho, tá ligado? Meu sonho é nunca precisar trabalhar na vida, né? Porra, ficar só o dia inteiro vagabundiando, dormindo? Caralho, meu sonho era esse, né? Mas fazer o que, né? Eu sempre acreditei que sonhos eram coisas incômodas e triviais. O que no mundo eu faço agora? Mano, você veio me alegrar, Chip? Pô, Chip é um nome muito feio, né? Você está me dizendo que seu amigo só está dormindo e que não devo me preocupar? Beleza, né? Tudo bem, se é de motivação que ele precisa, então tudo que tem que fazer é com que ele não precise mais disso. Cara, o que ele vai fazer, mano? Pô, eu tenho até medo do que esse maldito vai fazer com o ovo. Eu só vou continuar dando mais chamas da vida até que ele fique satisfeito. E se isso não funcionar, vou alimentá-lo com a energia das outras três bestas. Mano, ele vai deixar o ovo gorducho, tá ligado? Vamos ver se ele vai ser capaz de ficar dentro daquele pequeno espaço. Depois de ser alimentado até que sua barriga exploda. Caralho, que moleque tarado burro. Mano, ele é muito maluco, né? Muito maluco, velho. Você é o Sr. Caim? Quem é esse maluco aí, velho? Oxi! É o maluco da tribo de um chifre, né? Prazer em conhecer, eu sou o Yano. Vim entregar uma carta do Sr. Fante e da Srta. Edora. Ah, eles vão avisar que eles vão poder colar aí porque eles foram pra guerra, né? Não tinha muito escrito na carta. Foi mencionado que a tribo de um chifre tinha um compromisso importante. E sendo da realeza, Fante e Edora foram chamados de volta. Eles se desculparam por não terem avisado até agora. E disseram pra não se preocupar de seu nome que seguiriam depois que tudo fosse completado. Ah, da hora, né? Fante e Edora estão bem? Sim, senhor, eles estão bem. Principalmente o Sr. Fante. Ele ainda é o mesmo de sempre, né? Então tudo bem. Por acaso tem algo te preocupando? Por quê? Na verdade, nossa princesa me disse. Mesmo ele sendo perfeito do jeito que é, caralho. Perfeito do jeito que ele é, né? Se tiver algo que ele precisa, se a gente fixe de ajudá-lo de algum jeito. Ah, da hora, né, mano? Posso ter essa aparência, mas sou herdeiro dos médiuns. Sou confiável, eu garanto. Médiuns quer dizer que ele tem o poder da previsão? Ah, do olho lá, né? A tribo de um chifre é uma tribo com uma história que data de quando a torre apareceu pela primeira vez. E sempre foi a tribo mais forte dentro dela. Muitos fatores os ajudaram a manter essa posição. Como a sua poderosa força e sua política de neutralidade. Mas tinha um fator importante. Médiuns. Também conhecido como profetas ou videntes. Eles são aqueles aptos a se comunicarem com Deus que a tribo de um chifre serve. E eu vi que o dever dos médiuns da tribo de um chifre é ouvir as mensagens de seu Deus. E passar para a tribo. Por isso que ele... Ah, e ela é meio que... A Edora é meio que o bagulho desse de médiuns, né? Não se sabe muito sobre eles. Porque o conteúdo de suas mensagens são miraculosas e muito precisas. Para os proteger dos que querem os seus poderes, a tribo mantém a identidade dos seus médiuns como um segredo bem guardado. Eu sei o que está pensando, mas eu não sou tão incrível como você imagina, né? Então não se preocupe. Não é como se eu fosse o único sucessor. Até tem outra pessoa que é confirmada como sucessora. Mas isso não quer dizer que minhas habilidades são fracas, então me dê uma chance. Ah, ele quer perguntar se esse é o caso. Então o que você está me falando é que precisa usar a habilidade de inspeção da senhorita Edora. Ah, ele vai usar no bracelete, né? Por enquanto. Então você pode vir comigo que tem de tão difícil em vir para a tribo. Mas a tribo não está no meio de coisas importantes? Verdade, é importante. Mas aquilo e aquilo e isso... E na verdade tem mais de um ancião na tribo querendo te conhecer. Isso não é como matar dois pássaros com uma pedrada só? Pô, esse maluco aqui está full perdido. Sabe o que ele faz da vida, né? Acredite em mim. Ah, no fim, o Caim vai junto, né? Pensando nisso, a tribo de um chifre foi uma das primeiras a participar da torre. Então eles devem saber muito os segredos da torre. Visitar a tribo pelo menos uma vez deve ser benéfico no mínimo. É, acho que vale a pena, tipo, dar uma passadinha lá. Não está fazendo nada mesmo, né? Então é melhor que nada, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso aí, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Também confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Estou sempre por lá trocando uma ideia, demorou? Amanhã tem mais vídeos de Second Life Runker. Ou hoje à noite, né? Depende do horário que você está vendo esse vídeo, demorou? Então eu te vejo lá e nós estamos juntos. Valeu e falou!